Aplausos 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 Ah, que lindo! Agora sim, agora sim, Barcelona! Sim, agora sim, agora sim! A ideia é que nós estamos fazendo o que nós queremos, o que nós queremos, o que nós queremos, que nós queremos, estarmos no cinema ou no teatro, mas estamos aqui e não podemos colocar o que nós queremos. O show, o preço, o ticket, o que nós vamos colocar, que é seu coração, que está na caia maestra! É para a gente, ouvir que não podem colaborar. Nós podemos... Ok, muito bem! Ei, 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 ei! Ei, ei, ei! Ei, 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 ei! 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 Ei, ei! Ei, ei! Ei, ei! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Eu vou fazer isso. Vamos lá. Já estou nervioso. Cora, vamos lá. Quem foi isso? Quem foi isso? Eu não estou aqui. Vamos lá. 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 Se não é eu queFC. Eu quero inter識 o jeito. Por isso, os portes. Vocêarinense os quebra. Ka tips. Agora sim... eu coloco a Valência do Morte! Meu amigo, o seu никогда Rô pra frente pra você. O careers incrível de 55.5 com quilômetros por hora... Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. 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 Obrigado.